A tragédia que vitimou nove jovens, nove adolescentes no baile funk da 17, em Paraisópolis. Aconteceu em dezembro de 2019 e até hoje as famílias ainda esperam por justiça. Era a madrugada de 1º de dezembro de 2019, quando a polícia chegou e determinou de forma brutal o fim trágico do evento. Dados recentes da Rede de Observatórios de Segurança demonstram que a população negra é o principal alvo da letalidade policial em cinco estados monitorados pela pesquisa. No baile funk da 17, que acontece há pelo menos 10 anos em Paraisópolis, nove jovens com idades entre 14 e 23 anos morreram durante a ação policial. O meu irmão de 16 anos saiu de casa para se divertir. E ponto. Ele não voltou nunca mais. Então, esse é o meu questionamento. Quais são os nossos direitos? Ainda hoje, os familiares têm mais dúvidas do que respostas. O que a gente tem de informações é que o inquérito está em investigação, está em aberto ainda. E é isso que a gente sabe. Então, eu acho muito raso, muito descaso. Até agora, 31 policiais militares que entraram na favela naquela noite permanecem afastados, mas não foram indiciados. A polícia civil segue com a investigação. A gente precisa de respostas. A gente precisa que esse inquérito seja dado o andamento, seja dado o seguimento, para que a gente consiga dar o mínimo de retorno para aqueles que perdemos. O mínimo de retorno para as famílias que ainda sentem todo dia essa ausência. Renata viu de perto a tragédia no baile da 17. É muito fácil criminalizar o funk quando ele acontece dentro da periferia. Então, nesse ponto, ele é criminalizado. Mas é da periferia que o funk vem. E é horrível ter que lutar pela memória daqueles nove jovens que se foram. Pedir respeito pela memória deles. A gente precisa parar de culpar as vítimas e realmente culpar os culpados e puni-los. A culpa toda é do Estado, que não dá estrutura, mas gosta de dar o apontamento. Danilo Oliveira, tio de Luara Victoria Oliveira, a única mulher entre as vítimas do massacre, concorda com Renata. Como eu explicar, mano, que eu jovem, eu tenho que ter acesso à cultura, à lazer, à educação, à saúde, mano, e à moradia. Cinco coisas que são itens básicos que estão na Constituição. Até a pessoa entender o que é a Constituição, que é a nossa por direito, mano, a gente perdeu muito tempo, muitos jovens morreram. E a nossa luta hoje, para não deixar no esquecimento, tá ligado? É para que nenhum jovem morra daqui para frente.